...da suposta agressão, né, que a acusadora tá dizendo que o Neymar fez contra a modelo. Queria que o senhor tivesse espaço aqui aberto pra se defender. Não, não tenho que me defender, não tenho que me defender, nada. As imagens por si só, e esse vídeo só vai provar que o Neymar que foi agredido. Ela provoca uma agressão nele. Nesse momento, o seu Neymar, ela estaria agredindo o seu filho com uma garrafa d'água, com uma garrafa de vinho, é isso? Puxa, eu acho que era, com uma garrafa de vinho, alguma coisa assim. Então, esse momento ele tá na verdade não é agredindo, o senhor tá dizendo que ele tá se defendendo de uma agressão. Qual a posição? É só vocês verem a imagem. Não preciso, a imagem por si só, as pessoas não conseguem entender o que tá escrito, como tá sendo visto. Isso foi uma... A imagem por si só, as pessoas não conseguem entender o que tá sendo visto.